Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, vou falar sobre um evento aqui ó, chamado Tenobão, deixa eu mostrar aqui no outro monitor aqui pra vocês, o que seria isso aqui? Tenobão 2023, do dia 1º de dezembro, certo, até o dia 13, a Tenobão chegou mais uma vez, entra no espírito natalino ao enviar presentes graciosos, participa de batalhas com bolas de neve e outras versões da temporada, a celebração deste ano é apoiado a The Shine Foundation, beleza? Seguinte, tem algumas coisinhas aqui dos eventos, aqui explica um pouquinho como funciona também, tá? Conforme, tem essa barrinha aqui ó, isso aqui vai preenchendo aqui, tá? Então eles vão fazer uma doação de 10 mil dólares, tá? Pra essa fundação aqui, tem os conflitos de neve, como funciona isso aqui gente? Vai ter um evento no conclave? Eu não gostei muito não, são 4 players contra 4 players, fica jogando uma bolinha de neve no outro lá, confesso que não achei bem, interessante não, tá? E aqui quantas etapas? Eu vou deixar esse link pra vocês, a Tenobão, aqui embaixo no vídeo, tá? Então você tem aquele, você tem um glifo, tá? Você tem uma alertinha, ó, esse primeiro alerta aqui é do glifo, tá vendo? O segundo alerta, até dia 3 de dezembro, até hoje, até as 6 horas, tá? Tem esse brasãozinho pra você fazer aqui. Confesso que é, achei meio fraquinho isso aqui, mas tudo bem, beleza? Como que você encontra isso aqui na sua, na sua nave, vamos lá. Tem alguns itens grátis, tá? Então talvez seria bom pra você fazer isso aqui, ó. Eu confesso que esse, esse alerta tático aqui, eu fiz um pouquinho já, mas sabe que não me agradou muito? Mas se quiser fazer, dá tempo ainda, tá? Deixa eu ver aqui, evento, tá vendo? Alerta tático, a gente tem aqui 8 horas, beleza? Então nesse domingão aqui, dá pra você fazer isso aqui. Confesso que não achei legal não. Ah, por isso vai dar conta mais interessante, tá? Mas, vamos para os itens grátis. E tem por platina também. Você vai vir aqui, ó, no mercado da sua nave, você vai em categorias e tem aqui destaque sazonal. Beleza? Clica aqui. E tem o que é o seguinte, gente, ó. Tem alguns, alguns, alguns itens que são por platina. Aqui, são temáticos também, ó. 20 platina, são grifos, tá? Mas tem aqui embaixo, você percorreu aqui, ó. Tem os grátis, tá? Você tem aqui, ó, custando apenas 1 de crédito, né? Pra você colocar aí, ó, enfeite no seu personagem. Eu comprei um aqui, ó, no seu cubrou. No cubrou, não pro personagem. Tem também pra colocar nas roqueiras aí, ó. Beleza? Tem uns, é aqueles guizos, né? Que fala, né? Acho que é guizo. Você pode colocar no pé também, sei lá, na mão. Depois tem aqui, ó, o nariz vermelho. Nariz vermelho é isso? Uma pelagem, é uma pelagem pra você colocar aí, ó. No seu cubrou. Tá, então você tem 2 itens de cubrou aqui. E esse aqui também. E aqui embaixo, quer ver? Tem mais um aqui ainda, grátis. É um crédito, né? Então, aqui, ó. Pra você colocar na foice. Tá? Então você tem essas isquinhas aqui, ó. Pra você colocar na foice aí. Falou, gente? Então aproveita aí, tá? É, esse aqui é meio simples. Eu acho que a Derea podia caprichar mais nesses eventos de Natal, cara. Parece que eles não estão nem aí pro Natal, né? Aproveita também, tá vendo esses itens aqui, gente, ó. Tem mais 28 dias. Isso aqui já é antigo, tá? Mas se você não pegou aqui, tá? Pega também, esses itens são grátis. São glifos, tá vendo aqui, ó. Tem também aqui uma conqueira, beleza? Tem aqui uma efêmera também. Então aproveita e pega isso aqui também. Show! Então esses são os itens aí de Natal. Rapaz, a Derea... Eu acho que eles não gostam do Natal, não. Porque eles dão umas coisas assim. Ah, tá. Tá pra você aí, ó. É. Bom, mas tem uma coisa mais interessante, né? Que isso aqui... Porque isso aqui tá fraquinho, hein? Bom, gente, aproveita aqui, ó. A gente tá fazendo live todos os dias, até o final do ano. Na Twitch, certo? E o que vai acontecer agora? Então eu espero vir o Cross Save, né? Acho que tá meio perto, será? Vai ter um teste aí pro pessoal. Porque dia 7... Eu fiz teste, gente. Dia 7, você vai ganhar o Sevagoff, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você aqui, ó. Pra ver se tem aqui o Sevagoff pra você que não sabe quem é ele. Vamos pôr ali, ó. Sevagoff. Sevagoff. Certo? Então o que acontece? É um personagem chato de pegar, mas vai ter um evento dia 7, na semana que vem. Então você vai assistir a live da DE lá. Vai ser do Game Awards, né? Se eu não me engano. E vai ter aí... Se você vai ganhar esse personagem, que é chato de pegar. Tá? Então aproveita dia 7. Mas também vai ter alguns sorteios especiais que a gente vai fazer aí até o final do ano. Tá? Então na nossa Twitch... Rapaz, aqui não. Aqui é pra se inscrever no canal. Que você não se inscreve. Você assistiu o vídeo, se inscreve no canal. Aperta o sininho também. Se inscreve. Eu apertei errado, mas... Se inscreve aqui também, tá? Aqui, ó. Ó. Nesse outro botãozinho aqui. Tudo ao vivo, tá? Então a gente faz uma live de segunda a segunda agora. Até o final do ano. A partir das 18 horas. Rapaz, eu cliquei no botão errado de novo. Tem sorteios diários. Gente, tem sorteios diários aqui, tá? O sorteio nosso... O que acontece? Você assiste a nossa live, ganha a moedinha e o batido do sorteio. Agora deixa eu clicar seto aqui, ó. Desse botão 1 aqui, ó. Foi? Agora vai, né? Vamos ver se vai. Agora foi. A partir das 18 horas, tá? A gente tem a nossa livezinha aí. Antes disso, tem o rerum rodando pra juntar moedas, tá? Mas todos os dias, das 18 até as 11 horas, temos sorteio, tem Discord. Tiramos dúvidas, tá? E a gente vai estar jogando junto também. Tá? Aproveita aí. Fica dia 7. Você vai golfe grátis. E pensa aí, esses grátis aí do Natal que... Ô, Natal minguado da ADE, hein? Tá doido? Deixa eu clicar aqui no vídeo aí, gente. Até mais. Valeu, tchau. Rapaz, eu tenho esses caras também que não gostam do Natal, não. Não gostam, não. Não sei por quê, não. Sei lá. Aconteceu alguma coisa com eles no Natal. É... Eles foram abduzidos no Natal, só pode ter sido. Deixa o like no vídeo, até mais. Valeu, tchau.